André Antunes é um jovem de 17 anos que pretende continuar a tradição da família, tocar instrumentos e fazer música. Mas sem frequentar uma escola de música até ao momento, a sua aprendizagem tem sido feita com alguns acordos dados pelos irmãos e através de lições na internet. O jovem já revela muito talento e atualmente a sua dedicação é total à viola acústica e agora mais à guitarra elétrica. A sua participação em bares e grupos de música, com amigos, é regular e tocar acaba por ser uma grande paixão. A irreverência da juventude leva-o a solar com a guitarra até à exaustão e a realizar pequenas acrobacias, descobrindo até novas sonoridades musicais. A TV4 revela este novo talento musical, na região de Santarém, que por certo terá um futuro promissor na música. Pelo que sei, o meu trisavô já tocava. Penso que o meu bisavô não tocava, mas o meu avô era acordeonista, tocava teclas, o meu pai depois formou um conjunto com ele e com os irmãos dele. A partir daí nasceram os meus irmãos, o Walter, o David. O Walter foi a minha principal influência. E com sete anos já ouvi discos de Pink Floyd, Queen, Guns N' Roses e sempre me influenciam por essas bandas. Eu ouço tudo um pouco, mas gosto principalmente dessas bandas de música rock antiga. Comecei uma viola acústica, tive aí um ano a aprender guitarra clássica e depois passei para a elétrica. Eu amo ouvir Satriani e Steve Vai. E há Joe Satriani, Steve Vai, Eric Johnson, Andy Timmons, por aí. Pronto, tirando desses guitarristas virtuosos, eu gosto muito de bandas como os Pink Floyd, Guns N' Roses, o Slash, aqueles solos do Slash. Pronto, cada música é muito característica. Cada músico tem o seu feeling pessoal, a sua acionatura pessoal, a sua identidade pessoal. Uma das minhas regras principais é mesmo... Pronto, é uma coisa que eu aprendi. Uma pessoa nunca sabe tudo, uma pessoa nunca para de aprender. Pá, força nisso, larguem as gaijas, pá. Agarrem-se à guitarra mesmo. Pá, força nisso, larguem as gaijas, pá. Pá, força nisso, larguem as gaijas, pá. Hahahaha! Música 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 Música